Em uma operação contra o tráfico de drogas em Costa Marques, a polícia apreendeu um fuzil 7.62. Resultado este, que após o furto de uma motocicleta que ocorreu dias atrás, os policiais foram até a uma residência na suspeita de encontrar drogas ou mesmo que o veículo estivesse escondido ali. Porém, acabaram encontrando o fuzil de origem boliviana. Há uma suspeita também de que a arma tenha sido trocada pela motocicleta que foi atravessada para o país vizinho. Um homem foi detido e conduzido à delegacia de polícia civil, porém, nega todas as acusações. Com imagens de Michael Lima, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.